Caçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim e meia tuza de cerveja Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim e meia tuza de cerveja Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim e meia tuza de cerveja Tô bebendo, tô largado, coração apaixonado Bota a cerveja na mesa e uma pinga aqui do lado Toque aí aquela música que hoje eu quero curtir Caçom, me dê atenção e traga a caixa só pra mim Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim e meia tuza de cerveja Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Caçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim e meia tuza de cerveja Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Mande uma pinga pra mim, meia dúzia de cerveja Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Mande uma pinga pra mim, meia dúzia de cerveja Vou beber a noite inteira pra matar minha saudade Minha mulher foi embora e levou a felicidade Garçom, me atende direito que eu quero me embriagar Por favor, aumente o som e deixe a música tocar Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim, meia dúzia de cerveja Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Garçom, aqui na mesa Bote uma pinga pra mim, meia dúzia de cerveja Música